Olá, meu nome é Karen Mangabeira, eu sou estudante de Ciências Biológicas da UNB e vou apresentar o trabalho de iniciação científica intitulado como Desenvolvimento Tecnológico para a Expressão e Purificação da Protease Recombinante Catepsina B de Tripano soma cruzi. Esse projeto foi orientado pelo professor Jaime Santana e pela professora co-orientadora Isabela Dourado e foi realizado no Laboratório de Interação Patógenos Pedeiro da UNB. Entrando brevemente na doença de Chagas, ela se trata de uma enfermidade causada pelo protozoário intracelular Tripano soma cruzi. É uma doença negligenciada que afeta por volta de 7 milhões de pessoas ao redor do mundo todo. E no que diz respeito ao tratamento dessa doença, ela é uma doença que não tem cura e atualmente possui apenas dois medicamentos disponíveis, o Benzonidazol e o Nifortimox. Entretanto, esses medicamentos só vão ter eficácias significativas quando administrados na fase inicial da doença, além de possuírem diversos efeitos colaterais genotóxicos. Dessa forma, é evidente a necessidade de novos tratamentos profiláticos e terapêuticos para a doença de Chagas. Entre as moléculas de interesse que temos como alvo no desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas para a doença de Chagas, podemos ressaltar as proteases, como a Catepsina B, que é uma cisteno protease lisasomal pertencente à mesma família da cruzipaina. Ela é a principal responsável pela atividade hidrolítica ácida sob proteínas, inclusive sob proteína do hospedeiro, ou seja, ela vai atuar então regulando em processos importantes na nutrição do parasito. Além disso, a Catepsina B se apresenta como uma das principais moléculas promissoras para estudos, visto que a redução dessa expressão, dessa protease, por meio de RNA de interferência em tripanossoma bruce, foi capaz de proteger os camundongos contra uma infecção letal, resaltando assim o papel na infectividade desse patógeno. Tendo isso em vista, esse projeto teve como objetivo o desenvolvimento tecnológico para expressão e purificação da proteína Catepsina B de tripanossoma cruzi em sistema bacteriano, para que essa proteína então possa ser utilizada em experimentos posteriores na busca de novas vacinas e tratamentos para a doença de Chagas. Para a produção da Catepsina B recombinante, fizemos uma indução em dois sistemas bacterianos diferentes, a E. coli roseta DE3-PLIS-S e a E. coli origami original, que foram transformadas por choque térmico com os plasmides de expressão contendo a sequência da proteína e um plasmide vazio para servir como controle. A indução foi realizada em várias condições e após o cultivo, a bactéria foi lisada utilizando um tampão de lise Bug Buster, e as frações solúveis e insolúvel foram analisadas por SDS Page e Westenblot. A fração solúvel com a protease foi purificada por cromatografia de afinidade em resina RISBIND, utilizando imidazol para a eluição da proteína recombinante. Por fim, as nossas proteínas foram purificadas e analisadas por SDS Page, Westenblot e o ensaio de atividade. Resultados O protocolo com a melhor indução foi a linhagem da origami a 37 graus por 6 horas e 1 milimolar de PTG, no qual nós podemos ver a nossa proteína aproximadamente na altura de 35 kD. Para a confirmação da nossa proteína de interesse, o conteúdo do gel então foi transferido para uma membrana de nitrocelulose, onde foi realizado um blote e confirmada a presença da catepsina B tanto na fração insolúvel quanto na fração solúvel. Foi realizada uma purificação com uma concentração gradual de imidazol para a eluição da nossa proteína, no qual conseguimos analisar a catepsina B purificada nas concentrações de 10 milimolar a 80 milimolar de imidazol. Entretanto, uma segunda proteína na altura de aproximadamente 25 kD se apresenta como uma contaminação indesejada na nossa purificação. Dessa forma, concluímos que obtivemos resultados positivos e conseguimos padronizar um protocolo de indução da catepsina B no sistema bacteriano. Entretanto, vai ser necessário repetir os ensaios de purificação para podermos conseguir uma proteína com maior grau de pureza e assim darmos continuidade aos próximos passos. Os quais consistem no desenvolvimento de uma vacina com a catepsina B recombinante para doença de Chagas, no qual iremos utilizar ensaios de imunização em camundongos e para dessa forma, então, analisarmos a capacidade dessa proteína de conferir uma imunização protetora contra a triponossoma cruzi. Com isso, gostaria de ressaltar a importância de estudos da proteína recombinante do protosório e a triponossoma cruzi e a necessidade de mais investigações na busca de novos tratamentos. No mais é isso, gostaria de agradecer a sua atenção e fazer um agradecimento especial aos órgãos de fomento que possibilitaram essa pesquisa. Muito obrigada!